O Amor Não sei se é assim, se tem mesmo razão Mas dele não escondi meu coração Agora acho que por ele fui apanhado E por ti sinto que estou apaixonado Eu olho o céu, eu olho o mar E tu estás sempre, em todo lugar Eu olho o céu, eu olho o mar Este é um sinal de quem está a amar Dizem que o amor é o melhor que a gente tem Mas há quem diga que é o pior também Não sei se é assim, se tem mesmo razão Mas dele não escondi meu coração Agora acho que por ele fui apanhado E por ti sinto que estou apaixonado Eu olho o céu, eu olho o mar E tu estás sempre, em todo lugar Eu olho o céu, eu olho o mar Este é um sinal de quem está a amar Eu olho o céu, eu olho o mar E tu estás sempre, em todo lugar Eu olho o céu, eu olho o mar Este é um sinal de quem está a amar E tu estás sempre, em todo lugar